O cientista político Jean César Ribeiro avalia como deve ser o cenário da disputa à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem. Acredito que a polarização para o lado da esquerda, nesse momento, tem mostrado um pouco mais coerência, principalmente em nome do Marcelo Freixo, que foi o último candidato que perdeu para o Crivella. E na direita a gente tem um cenário mais bagunçado, porque não tem um nome de consenso. Por quê? O PSL, o partido do presidente da república, provavelmente eles vão indicar um nome do próprio partido que tenha condições de ganhar. Provavelmente os deputados mais votados, entre eles, pessoas muito próximas do nome do presidente. Mas a reeleição do atual prefeito Marcelo Crivella pode encontrar resistências. Isso porque serviços de saúde, transportes e prevenção a enchentes têm sido problemas recorrentes na gestão municipal. Candidaturas que podem apresentar novos nomes e assim conquistar o voto dos eleitores fluminenses. Então é provável que a gente tenha um nome do Eduardo Paes, e ele está próximo do Rodrigo Maia, que é o atual presidente da Câmara. Então é provável que tenha como plataforma política, é o terceiro da linha de sucessão da presidência. É provável que ele tenha um nome próprio também. A gente tem uma polarização ainda bastante expressiva que vai ampliar aqui no Rio de Janeiro, que é a disputa PSL e PSDB. Então o PSDB, o Dória, é bem provável que ele lance o nome também do partido, e o próprio partido PSDB também não tem o nome de consenso. Então é da própria dissidência do PSL deve surgir o nome do PSDB. E quem não se identifica com nenhum dos lados, nem com a direita nem com a esquerda. A gente tem muitos eleitores que estão nesse meio, então vai ter um pouco de dificuldade para saber qual o nome que vai apoiar. Então vai ser uma eleição bastante atípica, porque vai ter uma presença muito grande de presidenciáveis, tentando influenciar de uma forma ou de outra as eleições aqui no Rio de Janeiro. Wellington Andrade para a Rede Vida de Televisão.